oi você que está comigo tudo bem com você eu espero que sim espero que você esteja bem eu estou ótima eu sou do nascimento do canal plantas da azul mira e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta de uma inscrita camila ela me perguntou num vídeo anterior a respeito da diferença entre sedum gilva e sedum bronze então vou tentar dar essa resposta para mim inscrita e pra você que está vendo o vídeo se você gosta desse tipo de vídeo deixa pra mim o seu joinha se inscreva no canal se você ainda não for inscrito comente compartilhe tá bom deixa seu comentário essa sua participação é fundamental para o desenvolvimento do meu canal tá bom então vamos lá vamos ao vídeo eu vou mostrar aqui pra pra você um pouquinho das minhas plantas que eu mudei de lugar e elas estão tomando sol estão bem coradinhas eu queria que você visse as carinhas delas essa daqui é a vitor cane parecidíssima com a paraguaiense está bem corada aqui é uma floreira de fantômes está linda está bem corada ela está no sol direto então eu acho que ela está aguentando bem né estou colocando água só a tarde está ficando bonita só que eu não costumava deixar a planta assim tanto tempo no sol tão direto estou meio assustada mas acho que elas gostam aqui está a minha quem é essa moça esqueci o nome depois eu lembro aqui é aquele cano de pvc onde eu coloquei as mudinhas de francesco balde vê que elas já estão com as ponteirinhas coloridas olha aparecendo uns tons diferentes aí pra mim isso indica que elas já estão enraizando já estão se desenvolvendo tá vendo tão bem né então estou adorando aqui essa maneira como elas estão sendo cultivadas aqui atrás eu tenho esse sedum olha eu já tenho ele há bastante tempo e essa foi a primeira vez que eu coloquei ele no sol pleno ele está com essa cura aqui mas ele não está bem queimado não ele só está forçado mesmo ele pegou uma cura aí que ele não tinha e deu uma chuva de granizo aqui acho que até que eu já comentei isso no vídeo anterior e deu uma manchada boa nas minhas suculentas sabe é machucou bastante as folhinhas então você vai ver bastante folhinha e pintalgada por conta do granizo olha essa calanchoe como está linda está ficando bem vermelha agora que ela está exposta aqui tem essa daqui que está com haste floral olha está ficando bem colorida também está com haste floral ainda não tem nenhuma aberta e tem os adolescentes que eu sempre falo em vídeo eles estão aqui eu estou disputando com eles o som olha que linda que está essa calanchoe aqui embaixo está a paraguaiense esse aqui é um senécio senécio decário estou com esperança que ele floresça ele nunca floresceu aqui estou com esperança que ele floresça já que ele dá flores né quem sabe aqui exposto ao sol ele vai florescer está bem grande tem mudas deixa eu dar mais uma mostrada aqui na calanchoe olha como ela está linda deixa eu te mostrar um pouco das minhas mudinhas para você ter uma noção de como elas estão bonitinhas olha essa é a minha bancada de mudinhas vai até lá na frente são as mudinhas que eu faço e vendo essas aqui são as sobras da Francisco Baldi então ainda estão pegando né o que estava na floreza sobrou aqui tem um pouco de orelha de burro tem essa crássula Capitela campfire Ione Paraguaiense aqui tem um pouco de sedum olha tem o sedum bronze que é o meu assunto do vídeo de hoje tem portulacária afra tem bastante mudinha aqui não vou ficar falando uma por uma para o vídeo não ficar muito longo porque eu ainda quero falar a respeito do sedum bronze essas aqui são carne color tem black prince essa verde aqui eu não tenho identificação ela está bem linda mas ela está bem pintalgada por conta do da chuva elas tomaram todo o granizo na cabeça ou na cara eu não sei aqui está o Orostax lá vem o Jonas tudo bem eu sou o Jonas manda um beijo manda beijo beijo pra você beijo pra você ele está tímido hoje aqui patinha de urso sedum palmeri eu vou parar aqui e vou lá dentro te mostrar a Camila me perguntou num vídeo anterior a respeito de sedum bronze esse que está na tela e o sedum gilva esse aqui avermelhadinho ela me perguntou tem diferença? qual é a diferença? ela me pede pra falar a respeito da planta né? olha Camila eu estive dei uma pesquisada encontrei alguma informação a respeito do sedum eu ia falar aqui pra você mas acho que melhor deixar lá nos créditos se você quiser saber aonde eu pesquisei tá bom? por questão de direito aí a gente não sabe se pode falar então deixa lá nos créditos mas aonde eu pesquisei eu encontrei a informação a respeito de sedum bronze sedum bronze o sedum bronze sobre o gilva eu não encontrei nada a não ser o fato de ele ser uma graptoveria uma graptoveria e... é um cruzamento de graptopétalo com equeveria só isso que eu encontrei não encontrei mais nada sobre o sedum bronze ele é um cruzamento entre... o Jonas tá aqui fazendo palhaçada entre a... entre... entre a paraguaiense e esse aqui olha e esse aqui então esses dois a união desses dois aqui esses dois estão fazendo qualquer jeito dá licença só um pouquinho esses dois aqui o Jonas tá determinado então a união desses dois aqui deu origem ao sedum bronze então sobre esses eu encontrei isso graptoveria paraguaiense sedum estale deu origem ao sedum bronze tá? sobre a... o... a graptoveria gilva essa eu não encontrei nada nenhuma informação tá bom? aqui do que eu posso te falar dela é... sobre a minha experiência com essa planta tanto uma como a outra são plantas facílimas de cuidar né? a gente planta tá lá no meu substrato 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 que eu tenho indicação no canal então é aquele substrato adubação é... torta de mamona a rega quando o substrato tá seco é uma planta que não dá nenhum trabalho então eu tenho esse vaso de sedum bronze eu replantei ele agora a questão de dois ou três dias ele tava no substrato já bem cansado então é uma planta que não dá nenhum trabalho eu tenho bastante ele inclusive esse aqui tá misto ó tem gilva aqui tem o bronze aqui é uma planta super tranquila super linda fácil de cuidar não dá nenhum trabalho então tá no substrato como o substrato que eu tenho indicação lá no canal a rega, os cuidados são super simples esses aqui ficam na chuva essas mudinhas inclusive sol e chuva não dá nenhum tipo de trabalho tá bom praga a praga que eu já tive aqui foi só coxonilha branca já tive nos dois tratei com água e sabão e foi isso o que resolveu o problema eu espero ter respondido a sua pergunta ter tirado alguma dúvida infelizmente quanto ao gilva eu não encontrei nada pra te falar tá bom mas eu espero que você goste que você curta comente compartilhe tá bom e você que tá vendo também se inscreva deixe o seu joinha deixe o seu comentário e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau